E aí galera como é que tá em aqui é o Sir do canal CJ Porto Tec e hoje nós vamos ver essa custom room aqui que é bastante promissora todo mundo tá olhando e tá pensando que é a Lineage mas na verdade não é essa custom room aqui é a Ressuration Remix baseada em Lineage aqui no Android 10 no Redmi Note 7 ó eu tô usando ela aqui no Redmi Note 7 só achei ela para o Redmi Note 7 mas eu tenho que confessar para vocês que ela é bem promissora tá aqui você pode ver que os recursos dela são bem interessantes ó aqui você vindo em Ressuration Tools você tem todas as personalizações que você pode fazer aqui no Arrum aqui você tem status a barra de status painéis tá inclusive aqui o painel de recente você não pode ativar os em recentes aqui tá vendo deve estar desativado que deve vir em outra né aqui você pode colocar a imagem de cabeçalho aqui em cima colocar transparente é colocar várias coisas aqui que você pode modificar eu não vou entrar muito em detalhes tá porque são essas são várias coisas que você vai aprender fazendo certo aqui em sistema você tem mais sente picture aqui aqui você pode mudar o gradiente da da cor ó vou mudar para essa aqui ó vou mudar outra aqui também e você já vai mudando ó ó mudando cores e recursos a cor interessante que você que cria a cor eu achei bem bem interessante isso que é você que cria as cores por exemplo eu quero um tom mais avermelhado então vou pegar esse vermelhão aqui ó e ó tá carregou ó tá vendo as cores assente você que cria e vindo aqui em reset você vai clicar você vai resetar para cor padrão ó tá processando ó mudou voltou para cor padrão certo botões de navegação você pode buscar pela navegação do sistema para colocar o gesto certo e várias outras modificações aqui que você pode estar fazendo tá você pode configurar as animações desabilitar as animações do sistema se você quiser mais desempenho tá sem precisar ir lá a interface você pode escolher é vibração do sensor de impressão digital configurar a lock screen colocar informação de bateria o estilo do relógio você pode escolher vários aqui eu vou peguei esse Samsung One aqui vamos ver não alterou lembrando que essa aqui é uma ruim inoficial então o que que acontece gente pode acontecer de várias coisas aqui não funcionarem ou funcionarem apenas se você reiniciar o aparelho tá então eu tô mostrando para vocês aqui o tanto que ela pode ser promissora certo ela pode ser muito promissora a ressurreição remix para quem é das antigas aí no ramo de de smartphone no ramo de custom runs lembra da ressurreição remix lá na época lá do moto g4 eu vou reiniciar ele aqui para gente ver se o relógio vai alterar lá na tela de bloqueio eu lembro lá na época de moto g2 moto g3 Zenfone 5 a ressurreição remix mandava e desmandava ela e a lineage era as mãos mais promissoras na época do novo moto g4 aí passamos para 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 vai pelo s que era uma ruim de desenvolvedores brasileiros e boa para caramba só não sei o que aconteceu com a vai para o s que vai para o s foi e acabou sabe bem que tentar alguns desenvolvedores tentaram ali é não alterou o relógio na tela de bloqueio tá alguns desenvolvedores tentaram manter a vai para o s mas mesmo assim não conseguiram foi complicado mas é isso aí e agora eu vou mostrar a instalação tá tem firmware certo e eu já mostrei aqui em vídeo como é que baixo firmware certo é eu vou deixar o vídeo de como baixa o firmware na descrição vocês vão lá e vai dar uma olhada porque lá eu ensino detalhes como é que você vai baixar os firmware certo e o firmware para essa rumo aqui é muito específico no próprio no próprio link do xda que eu vou deixar aí na descrição tá explicando lá o passo a passo de como fazer a instalação dela tá mas eu vou mostrar para vocês a instalação aqui beleza então eu vou fazer eu vou reiniciar ela aqui vamos ver aqui se ela tem o reinício avançado porque o que que acontece com as baseadas em lá em gage tem um reinício avançado reinício avançado então o que que você tem que fazer você tem que vir até sobre o dispositivo e clicar no número da versão para liberar opção dos desenvolvedores certo liberou a gente que me tá vendo bacana velho gostei disso aqui o estilo de plano de fundo tá aqui em tela tá aí tudo tem estilo de plano de fundo e ela já tem eu falo uma falar para vocês aqui rapidinho ela já tem várias coisas para se personalizar tá muitas fontes certo e muitas formas também aqui você pode escolher o bem preto e muitas formas diferentes tá para aplicar aí aí como é que fica bacana bom galera então vamos lá vamos lá ver se tem você vai vir aqui em sistema opções desenvolvedor e normalmente tá aqui nas primeiras opções ó o modo reinício avançado é curiosamente essa que parece não ter essa que parece não ter beleza mas vamos reiniciar aqui e vou mostrar para vocês a instalação tá vamos reiniciar vou segurar o botão de volume para cima para entrar no recover beleza aqui tá pedindo meu PIN é o mesmo que eu usei no bloqueio lá porque é a nova versão do Orange Fox quando você bloqueia o sistema ele pede o mesmo PIN ou senha ou desenho que você fez no sistema para poder entrar no recover tá eu já falei disso aqui no vídeo que eu falo desse novo recover beleza bom vamos em menu Manage Partition Data a uma coisa tem muita gente tendo problemas tá quando você vai instalar uma custom ROM que você vai instalar uma custom ROM que precisa de o firmware você tem que fazer um wipe de data viu jovem porque senão o firmware vai passar em cima do firmware recente que tá lá e vai dar erro 7 tá então toda uma que você for instalar quem precisar de firmware faça o wipe de data beleza assim mas eu não quero apagar a memória interna meu amigo não tem outro jeito certo para ter 100 porcento funcional tem que ser assim fez o wipe de data vamos voltar vamos na lixeirinha da alvcache system vendor data e internal faz o flash beleza vamos voltar vamos até a pastinha vamos procurar onde está a ROM no meu caso está no cartão SD vamos nos três risquinhos risquinhos tá três riscos não os três vamos filtrar para os zip files e você vai ter que pegar o firmware mais recente que é o do Android 10 o firmware versão 11.0.1 gente não repara meus dedos minha mão tá parecendo tá meio suja mas vamos lá vamos clicar aqui aqui vamos instalar o firmware o firmware instalar rapidão jovens instalou o firmware vamos voltar não precisa fazer o wipe de cache tá e vamos procurar a ROM aqui ó cadê a ROM aqui ó Ressurrate ou Remix vamos clicar nela vamos adicionar mais um zip que é os os gaps você vai precisar dos gaps você vai precisar dos gaps vamos pegar os gaps pico e vamos fazer o flash e agora é só aguardar vou deixar o celular aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza beleza RUA instalado vamos dar um wipe de caches e um reboot system e deixa o pau quebrar Beleza meus jovens RUA instalada só fazer as configurações Eu não vou fazer as configurações aqui Vocês sabem que é só Só fazer as configurações E está pronto, beleza? Então é isso aí, o link do Fórum do XDA vai estar na descrição Com todos os detalhes Do vídeo de download de firmware vai estar Na descrição, no próprio Link do XDA vai ter todos Os links de download que precisa Tá beleza? Então é isso aí Quem gostou dá like, inscreve no canal Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus E tchau